Amanhã, essencialmente, a votação de requerimentos. O senhor tem alguns requerimentos apresentados? Amanhã é uma reunião aparentemente tranquila, sob o aspecto de que não vai ter oitiva, mas vai ter luta por aprovação de requerimentos. Não tenho dúvida de que a base governista vai aprovar os requerimentos que têm necessidade, porque são requerimentos extremamente necessários e em razão da sua maioria dentro dessa composição. Até aqueles que estavam na CPI em cima do muro, hoje já tendem a aprovar com mais facilidade os requerimentos, como, por exemplo, o próprio presidente da casa, o Arthur Maia, da CPI, o deputado Arthur Maia, já não vê tanta dificuldade em inserir determinados requerimentos que antes ele não queria inserir, exatamente porque ele viu que os fatos são incontroversos. Não descarto aqui a aprovação de requerimentos para a quebra dos sigilos, que já foi aprovado pelo Supremo, do Bolsonaro e da sua esposa, a ex-primeira-dama, até para que a gente possa fazer o caminho do dinheiro. E esse dinheiro, não duvidem, esse dinheiro eu entendo que foi para financiamento dos atos antidemocráticos que culminaram na tentativa de um golpe. Quando o Mauro Cid esteve na reunião da CPI, da CPMI, eu disse, ou você fala, ou você contribui, ou assuma as consequências de você responder só por um crime que você não praticou individualmente. Então, agora ele tem duas alternativas, como eu alertei. Ou ele abre o bico e demonstra o envolvimento de quem mais está contribuindo para esses atos, ou ele e a sua família vão responder só. É questão de tempo, é questão de tempo, sabe? É questão de tempo para que ele abra o jogo e para que todos possam ser punidos e o ex-presidente Bolsonaro possa ser preso. Não por vingança, mas porque cometeu crime. A gente tem que mostrar que nesse país, seja presidente, seja deputado, seja senador, seja quem for, seja rico, se descumpra a lei, a justiça ela demora, mas ela não falha não. A votação por uma possibilidade de apreensão dos passaportes de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro está na mesa também para a votação, né? Sim, com certeza. Essa é uma outra medida extremamente importante, porque nós não podemos descartar que a covardia do Bolsonaro já é algo reincidente, já gerou até jurisprudência. Foi covarde eu deixar o país não passar a faixa e com certeza será covarde também de tentar fugir da prisão, pois sabe da gravidade dos crimes que ele cometeu. Há duas torcidas no Brasil hoje. Os que querem a prisão imediata do Bolsonaro por todos os crimes que ele fez, que ele cometeu, e aqueles que acham que ele cometeu vários crimes, que precisam ir para a cadeia, mas precisa ter um devido processo legal com amplo direito de defesa, sem pressa de colocá-lo hoje na cadeia. Como é que o senhor enxerga essa discussão que está no meio da sociedade hoje? Contraditória, ampla defesa, tudo isso está sendo realizado. E é um direito que ele assiste. Todo e qualquer cidadão, seja ele criminoso ou não, tem direito a um contraditório, ampla defesa. O que eu entendo é que esse caso, ele precisa ter uma atenção mais madura, porque não basta provar que é criminoso. A prova já tem, isso está claro, é inequívoco. Cometeu o crime, tentou vender joias, patrimônio público, crime de peculato, atentou contra o Estado Democrático em direito. É um terrorista. Mas não dá para ser assim, sabe? As pessoas precisam compreender, a sociedade precisa entender a razão de ser dessa condenação. É por isso que é fundamental o que nós estamos fazendo na CPMI. As pessoas saibam do que está acontecendo passo a passo, que determinado requerimento está sendo aprovado, por que determinado sujeito está sendo chamado. Porque se a gente observar de forma superficial, quando a gente fala, olha, o Mauro Cid foi convocado e vamos chamar agora o pai e a esposa dele. O Lorena Cid e a esposa do Mauro Cid vão ser convocados. Alguém pode achar, poxa, é vingança, mexer na esposa, mexer no pai. Não, gente. Está aqui o WhatsApp que ela trocou, está aqui as mensagens que ela enviou, está aqui a foto do pai comercializando um patrimônio público nos Estados Unidos, utilizando o cargo que tinha na Apex para poder fornecer esses materiais para benefício próprio. Por que o ex-ministro da defesa está sendo convocado? Exatamente porque houve envolvimento de utilizar a estrutura pública para poder se beneficiar, para poder se servir. Então, quando as pessoas vão compreendendo a razão dos teres fatos, a condenação que virá, ela é uma condenação que as pessoas compreendem e passam a entender que não é uma vingança, mas sim um processo de combate efetivo à corrupção e de mostrar que a lei precisa ser respeitada. Legenda Adriana Zanotto